As tropas que serão empregadas são do COE, Comando de Operações Especiais. No efetivo, são dois mil homens. A CIDADE NO BRASIL O COE foi criado em 2011, um comando intermediário e é uma nova ferramenta da corporação. Há dois anos atrás, nós tínhamos diferentes unidades especializadas, cada uma com uma expertise diferente, mas que volta e meia tinham que trabalhar em conjunto, porém de forma descoordenada. O Comando de Operações Especiais foi o pavimento que uniu, reuniu em um mesmo plano operacional essas tropas especiais da Polícia Militar. O que tem dentro do COE? O COE hoje engloba quatro unidades especiais. O Batalhão de Operações Policiais Especiais, o Batalhão de Ações com Cães, o Grupamento Aeromóvel e o Batalhão de Choque. Trabalha em cima da integração de uma doutrina forte entre essas unidades. Cada unidade dessa tem uma sessão de instrução, que é responsável em estar fazendo a capacitação do público interno e estar atraindo novos policiais para poderem estar fazendo parte de cada unidade dessa. O treinamento que a gente faz ainda é muito antigo, muito contraditório. Há muita ênfase no exercício físico, em conteúdos que ainda são muito jurídicos também. Tem que ver um treinamento de gestor de segurança, de negociação. Melhorou, claro que melhorou, mas ainda está muito longe do ideal. Falta estruturação, falta projeto de transformação. Hoje, todas essas unidades se focaram em determinados negócios, colocando aí o BAC, a especialização nas áreas de faro, nas áreas de resgate de reféns e na área de choque com o cão. O Grupamento Aeromóvel, transporte de tropa de um ponto A para um ponto B. O Batalhão de Choque, a montagem do cerco nas operações de combate ao crime e o BOP com a operação no interior da zona conflagrada. Com isso, nós conseguimos reunir em um mesmo plano diferentes unidades especializadas capazes de atuar numa sinergia fantástica. O grau operacional de rendimento aumentou fantasticamente. Um exemplo claro foi conseguirmos retirar cerca de 500 armas em um ano usando apenas a ferramenta cão, que é uma ferramenta não letal, extremamente simpática para a população e, mais do que isso, extremamente eficaz. E quantos cães existem aqui no BAC? No BAC, hoje, nós estamos com 80 cães, distribuídos em diversas modalidades. Mas para as demandas do nosso estado, é o suficiente? Não, a gente tem um projeto de ampliar isso, 160 cães nessas instalações aqui. Tem um projeto de construção do COI, onde tem um espaço direcionado para o batalhão. O projeto em si está na faixa de 266 milhões de reais. O projeto, porque as unidades, que hoje o BOP é em Laranjeiras, o choque ali do lado de São Borda, o Mubaca ali em Laranjeiras e o ganho em Niterói. Todas as unidades, elas vêm para cá, né? Vêm para esse quartel, o antigo quartel do exército, que agora é o COI. Hoje, o COI trabalha com o efetivo de 2 mil homens, espalhados em quatro principais unidades. Futuramente, esses homens estarão alojados aqui, em um quartel, aqui às margens das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Não, espera que eu vou te dar o pronto. Eu te dou o pronto. Nós estamos entre a comunidade Roquete Pinto e a comunidade Parque União. Uma comunidade hoje ainda dominada pela milícia e outra dominada pelo narcotráfico. Estaremos emanando uma aura de segurança nessa região e atuando diretamente nas ações de pacificação dessa área. Aqui nós desenvolvemos a ação voltada mais para a entrada tática, contra o terrorismo também e parte de explosivo. E nós vamos ver alguma coisa? Sim. Vamos começar. Treinamento de quê? Esse treinamento? Entrada tática com explosivo. Um rapel e atiradores de elite. Cinco. Tato. Essa história que botaram alguns cães a prêmio, deu o narcotráfico. Sim, na realidade, devido às nossas operações nas comunidades, alguns cães foram foco dessas ameaças. No caso, o nosso canino, nosso emovente canino bóis, da raça labrador. Nos nossos acompanhamentos, nos adentramentos, nos adentramentos, a gente observava e escutava nos rádios. Então, ele sofreu algumas ameaças. A gente teve que, a partir desse momento, ter o maior cuidado possível no adentramento e na própria proteção do cão. No Rio de Janeiro, um cão farejador da Polícia Militar virou inimigo número um de traficantes. O cão farejador esteve na ocupação do Complexo do Alemão, da Rocinha e, mais recentemente, de Manguinhos. Numa única vez, ajudou a encontrar 400 quilos de maconha dentro de uma parede. O fundo falso do botijão também não passou despercebido. O trabalho, feito de maneira tão competente, despertou a ira dos inimigos. Numa das últimas operações, os policiais ouviram traficantes no rádio fazendo ameaças ao boss. Ele, agora, é um cão jurado de morte. Diziam para atirar no marronzinho, em razão da apreensão que nós havíamos feito minutos antes, com armamento e grande quantidade de drogas. Nós somos a melhor ferramenta da corporação no controle que distúrbe os civis no momento. E nós seremos utilizados por ela da melhor maneira que o comando da corporação achar. Esqueçamos nossas diferenças nesse momento. E bradamos juntos como choqueanos que somos irmãos de Fargo. Ao tempo 3, joga! 3! 1! No caso do COE, na parte estadual, nós estamos preparados para comportar e para dar segurança para todas as iniciativas que estão acontecendo? Nós estamos em constante treinamento. Nós estamos sempre nos preparando para ocorrências que merecem respostas especiais. Hoje, temos tecnologia? Temos. Ou temos mais a técnica do homem? Nós temos a mão de obra, que é excelente. Que é acima do normal. Acima do normal. Reconhecido mundialmente. Mundialmente. E temos a nossa tecnologia também, que está sendo aprimorada a cada dia e está avançando, tendo o nosso robô lá, a nossa parte de câmeras, sistema auditivo, escuta de parede. Mas, por exemplo, nós temos hoje visão noturna, equipamento de visão noturna? Temos, sim. Porque já vi operações do BOPE, a noite não vi os policiais usando esse equipamento. Sim, nós temos. Mas já temos, já é isso? Nosso time de entrada tática, nós temos OVNs, temos infravermelho e o sistema de monitoramento por câmera. Já estivemos adormecido por muitos anos. É hora de acordar, Brasil! Vamos acordar! Saúde e educação! Estar nos juntando, na verdade, é o mesmo laço. A gente não aguenta mais corrupção, falta de educação, falta de cultura. Há quanto tempo eles mandam o dinheiro para o Nordeste e não resolvem? O BOPE faz muito intercâmbio, né, com Israel, os Estados Unidos. Nesses intercâmbios, como é que, assim, como é que os nossos policiais, como é que eles, não sei se a palavra se classificam, como é que eles atuam, como é que eles são vistos pelos outros policiais desses outros países também? É, assim, o nosso grau de técnicas e treinamentos já está num grau tão elevado que nós trocamos técnicas com outros países. Nós tivemos há pouco tempo, no ano de 2012, nos Estados Unidos, onde nós participamos do Urban Shield, na Califórnia, que foi uma grande troca de informações e de técnicas de 32 times SWAT, nos Estados Unidos, Brasil, Israel. E nós representamos, fomos o primeiro time do Brasil a representar o nosso país lá fora. E nós representamos, fomos o primeiro time do Brasil, 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 O que é isso? 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 O que é isso?